E hoje nós completamos as velas da coroa do advento. Numa semana que foi uma semana muito agitada. Essa semana foram tantas as coisas que aconteceram no nosso país, na humanidade. Tantas coisas que nos agitam no nosso trabalho, nas nossas famílias, no mundo que nós vivemos. Tantas coisas que tiram a paz e às vezes nos fazem ficar confusos, deprimidos, com pessoas doentes, pessoas difíceis, confusas. Com as nossas ansiedades, com as nossas dificuldades, com aquilo que desejamos e não conseguimos e nos frustram. Frustram tantas coisas difíceis, tantos desafios, mas também sinais de esperança, contradições na história, desafios imensos. Mas para mim uma imagem marcou muito essa semana. O Papa Francisco abrindo a porta da caridade, num lugar para atender os mais pobres em Roma, perto da Termine. A pera conhece bem aquela região, que é uma região bastante agitada, de muita miséria, muita pobreza. E o Papa disse uma coisa muito bonita, Deus é apaixonado pelos simples, pelas coisas simples. Deus busca as coisas despojadas. Nós às vezes queremos muito, queremos enfeitar muito, queremos também viver sem desafios. E não vai ser possível. Deus vem pelo caminho da simplicidade. Para acender a última vela da coroa do advento, é ter esperança, pedir coragem. Pedir agora num instantinho de silêncio. O Senhor acende em mim força, coragem. Ânico. Tira de mim angústia, ansiedade, tristeza. Tira de mim tudo aquilo que me divide, que me machuca. Mas tira também aquilo que machuca os outros, as incompreensões e as dificuldades. Nós acendemos a primeira vela voltada para o norte do mundo. A segunda para o sul, a segunda para o sul, a terceira voltada para o oriente. E hoje acendemos a vela voltada para o ocidente. Para que de todas as partes se construa a paz. Chega um tempo novo. Que de todos os lados da nossa vida também pacifique tudo aquilo que nos tira do caminho. Que nos divide e nos machuca. Que nos dê um tempo novo. ó luz cantemos todos Senhor, que vem sobre a terra e do mundo a vencer, permanece em nós.